Doutora, eu tenho 60 anos e meu colo está envelhecido e marcado. O que eu posso fazer para melhorar? É muito comum nessa fase as pessoas se queixarem muito além da face do pescoço e do colo, que começam até aquelas rugas bem marcadas realmente que ocorrem pelo próprio envelhecimento, pela flacidez de pele, pelo excesso de sol e também pelo movimento de dormir de lado, que muitas vezes vai marcando cada vez mais essa região. E sim, a gente tem como tratar isso. Os principais tratamentos são com laser, o laser fotono, a gente tem uma boa melhora disso, com tecnologias de ultrassom microfocado, como o Ultraformer e o Liftera, e também através da injeção de produtos que estimulam o colágeno, como os bioestimuladores Radiesse, e também pelo bioremodelador tecido ao profilo, que hidrata essa região, melhorando a resistência dessa área e dando um aspecto muito melhor. Além, é claro, do UltraBioJet, que a gente injeta 100 agulhas nessa região. Se esse é o seu caso, vem!